Ah, ei rapaziadinha, vamo que vamo, não tem jeito, MC4 desce carnavales, não atrapalha o baile, não atrapalha, isso é rolando A boca rolando, a conta de piranha se queimando na laje, churrascada e sucessais, pensa um lugar bom Ganhar de 10 que vale de 20, você sabe o meu palpite, isso aqui é o paraíso, tá ligado, é o seguinte Pensa um lugar bom, sexo aqui, ninguém passa fome, é sete mulheres pra cada um, mas se engobiça, a mulher do Fabinho é micro-onda bala Pensa um lugar bom, pensa um lugar bom, sexo na onda, tá ligado, que é o bicho Vixe urbano fazer o trabalho, botar as pepeca pra suar, sexo na onda, tá ligado, que é o bicho Se é que sou da nu, tá ligado, que é o bicho Se é que sou da nu, tá ligado, que é o bicho Calma, 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 tá olhando demais Nós te enquadra e te rouba a nossa tropa, é o seu com sete de chão Deixa eu dizer que bouh, a� commitment das peças com a nossa tropa, é o seu com sete de chão Minha handbra, como é bom dançar Como é bom dançar Como é bom dançar Como é bom dançar E te fazer gostar E te aquecer E te aquecer E te aquecer E aí DJ Tullio, BXT E aí esquecer essa vinheta A boca rolando, a vontade pirante Queimando na laje, churrascada e sucessais Pensam no gabão A conha de 10 que vale de 20 Você sabe o meu palpite Isso aqui é o paraíso Tá ligado, é o seguinte Pensam no gabão Sexo aqui, ninguém passa fome É sete mulheres pra cada um Mas que engobiça, a mulher do Fabinho É micro-ondas, bala Pensam no gabão Sexo na onda, tá ligado, que é o bicho Vê esse urbano fazer o trabalho Botar as pepeca pra suar Sexo na onda, tá ligado, que é o bicho Sexo na onda, tá ligado, que é o bicho Sexo na onda, tá ligado, que é o bicho Que é o bicho Nós te enquadra e te rouba a nossa tropa É o seu com sete de xoxo É o seu com sete de xoxo A nossa tropa É o seu com sete de xoxo A nossa tropa É o seu com sete de xoxo Ah, como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar E te fazer gostar E te fazer gostar E sou aquecer E sou aquecer E falar E é o seu com sete de xoxo Eh, 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 eh Ah, eh, 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 eh Ah, eh, 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 eh Obrigado.